CAPÍTULO VI DAS OUTRAS RECEITAS DA SEGURIDADE SOCIAL Artigo 213. Constituem outras receitas da Seguridade Social. I. As multas, a atualização monetária e os juros moratórios. II. A remuneração recebida pela prestação de serviços de arrecadação, fiscalização e cobrança prestados a terceiros. III. As receitas provenientes de prestação de outros serviços e de fornecimento ou arrendamento de bens. IV. As demais receitas patrimoniais, industriais e financeiras. V. As doações, legados, subvenções e outras receitas eventuais. VI. 50% da receita obtida na forma do parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, repassados pelo Instituto Nacional do Seguro Social aos órgãos responsáveis pelas ações de proteção à saúde e a ser aplicada no tratamento e recuperação de viciados em entorno. VII. 40% do resultado dos leilões dos bens apreendidos pela Secretaria da Receita Federal, é. VIII. Outras receitas previstas em legislação específica. § 1º. As companhias seguradoras que mantêm seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, de que trata a Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, deverão repassar à Seguridade Social 50% do valor total do prêmio recolhido, destinados ao Sistema Único de Saúde, para custeio da assistência médica hospitalar dos segurados vitimados em acidentes de trânsito. § 2º. As companhias seguradoras que mantêm no tratamento, deverão repassar à Seguridade Social 50% do valor total do valor.